Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Neste dia 29 de janeiro, a gigante do ramo de navegação espacial SpaceX colocou em prática seu quarto lançamento da Falcon 9 com o objetivo único de construir sua rede de satélites, a tão chamada missão Starlink. Cerca de 12 mil satélites serão lançados em múltiplos de 60. Ou seja, a cada lançamento, 60 satélites Starlink vão para o espaço, não bem no espaço. Primeiro, os satélites são lançados na órbita baixa da Terra, chamada de LEO, que fica à altura de 290 quilômetros. Esses satélites são impulsionados um a um através de seus propulsores de íons até chegarem à sua órbita definitiva, um pouco mais alta, 550 quilômetros. Altitude essa onde os satélites formarão a maior constelação de satélites para fornecer serviços de internet banda larga, super avançada para todo mundo, todo mundo mesmo, desde os grandes centros de Pequim como regiões um tanto inóspitas como a misteriosa Antártida. Oportunidade única para se vender smartphone para os pinguins. Você poderá fazer selfie do pico do Everest, enviar para todos os seus amigos usando a internet do seu smartphone. se, óbvio, conseguir subir até lá. Enquanto esses satélites, os Starlink, vão seguindo sua trilha para a órbita mais distante, enfileirados, podemos ver daqui do chão da Terra, todos eles brilhando no céu escuro, como rastro de luzes. Bem, alguns lançamentos não são visíveis, então para saber se vai ser visível ou não, você tem que ficar atento às longas lives feitas pela equipe SpaceX. Live essas que, sinceramente, eu não teria tempo e nem paciência para assistir. Acho mais fácil apenas olhar para o céu. Se for visível, eu vejo. Se não for, eu não vejo. Já que se for visível, é fácil de ver, pois o rastro de luzes é extenso e impossível de não ser visto, caso seja visto. A missão dos lançamentos dos Starlinks ficou para o poderoso foguete do senhor Elon Musk, o Falcon 9, que em sua primeira demonstração, em março de 2019, lançou o Crew Dragon, a nave espacial que comporta até sete passageiros com destino a ISS. O Falcon 9 também estreou a missão de consideração Radarsat em junho de 2019. Agora, o Falcon 9 está lançando os satélites Starlinks. Até completar sua missão, teremos milhares de satélites pairando na imensa órbita da Terra. Como se já não tivéssemos milhares de satélites lá em cima. Os Starlinks são mais modernos, desde os seus lançamentos, pois são 60 satélites empacotados em cada lançamento. São satélites menores e mais compactos. Pesam cerca de 260 quilos cada um. Cada um possui quatro poderosas antenas ligadas em fase. Todos esses satélites possuem um ciclo de vida pré-programada, com a preocupação constante do quesito ao lixo espacial. Esses satélites farão diferente. Em vez de ficarem perdidos nas órbitas, evagando-se em rumo quando os fins de seus dias chegarem, e não forem mais úteis e substituídos, esses satélites deixarão sua órbita, e irão para a órbita mais baixa, sozinhos, utilizando seus propulsores. E, em cerca de um a cinco anos, queimarão na atmosfera da Terra, dando um basta para o lixo espacial. Mais um, abre aspas, espetáculo, fecha aspas, no céu noturno. Veremos, sim, esses satélites queimando na atmosfera. Como são muitos, acredito que veremos muitos rastros de luzes indo ao céu e voltando enquanto queimam. Talvez confundidos com meteoros. Será, talvez, os falsos meteoros. Mas, enfim, o Falcon 9, o bibelô do Elon Musk, é um foguete recuperável. Após a separação dos estágios, esses estágios não caem ao mar, como os foguetes tradicionais, mas possuem propulsores que os direcionam para a plataforma de pouso automático. Essa plataforma possui um nome, Of course, I still love you. Só mesmo o Elon Musk para dar o nome desse a uma plataforma. Esses lançamentos não estão lá, sendo bem vistos pelos astrônomos de todo o mundo. Essa imensa teia de satélites servirá de obstáculo para grandes observações e causará interferência nas antenas radiotelescópicas. Elon Musk já se posicionou. Para não atrapalhar observações importantes, nossos satélites poderão ser redirecionados. Após uma pequena consulta em SpaceX, imagina assim, um astrônomo quer observar um objeto no espaço profundo. Em vez de ver uma galáxia, por exemplo, verá um grande satélite pelo telescópio. Daí ele liga no celular do Elon Musk. Elon, poderia tirar um satélite da frente do meu telescópio? Qual satélite? Aquele ali. Em compensação, uma enorme taxa de transferência poderá ser enviada e redirecionada em pouco tempo, por um custo muito baixo para todo mundo. Internet ao vivo e a cores. Ainda não sabemos como será comercializada esse monopólio espacial. Mas será a internet do futuro. Sem cabos, sem antenas. Ou com menos cabos e menos antenas. Já que essa internet teria que chegar até os nossos lares. Ou virá diretamente através das minis antenas parabólicas. O bom de tudo isso, acredito, é que não ouviremos aquela desculpa. Aguarde um momento, por favor, que nossos sistemas estão lentos. Ou no banco. O sistema caiu. E quando virá essa internet do futuro? Logo, estamos falando das Pensex. Aqueles caras não dormem. A missão Starlink pretende operar no norte dos EUAs e Canadá ainda neste ano. Expandindo para praticamente todo o mundo habitado no próximo ano, em 2021. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o que é a missão Starlink da SpaceX. Ou aqueles misteriosos rastros de luzes que vemos no céu em algumas noites. Veremos mais. Muito mais. Deixe aquele poderoso like. Eu preciso dele. É sério. Registre aí nos comentários qual sua visão sobre tudo isso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude o Hétor e fui! E agora? Terminei de gravar. O que eu vou fazer? Já sei. Vou gravar de novo. Olá, pessoal. Eu sou o Hétor e este é o seu canal. Neste dia 29 de janeiro, a gigante.